O terreno começou a ser invadido na tarde da última sexta-feira. Segundo informações de populares, toda essa área aqui já foi demarcada por centenas de pessoas. Inclusive, aqui nas minhas mãos está uma pequena lista com os nomes de alguns populares que já garantiram, digamos assim, um pedaço de chão aqui neste local. Olha só, as demarcações acontecem desta forma, com pedaços de pau, linhas e ferro, identificando que aqui já existe um dono. O terreno fica localizado no bairro da Vila Sinhar, área periférica do município de Bragança, local próximo ao residencial João Alves da Mota, o conhecido conjunto Minha Casa Minha Vida. Este morador do perímetro explica que a invasão foi feita devido às péssimas condições em que o terreno estava. O local, segundo ele, servia de esconderijo para muitos bandidos. Olha, em primeiro lugar, eu moro aqui, tá? Então essas pessoas, eles tomaram essa iniciativa, porque esse terreno aqui é um terreno abandonado, então serve de esconderijo para esconder. O pessoal rouba, corre para cá, inclusive já acharam uma televisão já aí. E outra coisa, o pessoal joga o lixo, joga coisa podre, é cachorro podre. Então o dono, ele diz que é dele. Aí o pessoal, tomaram essa iniciativa, não tem casa para morar. Enquanto ele diz que é dono, tem casa, mas ele não está sabendo a situação de que não tem uma casa para morar, né? Então a gente, eles tomaram e eu, como morador daqui, eu incentivo eles, porque eles não têm casa, não têm onde morar. E pelo menos limpando isso aqui, acaba com essa vagabundagem aqui e com esse lixeiro que faz aqui para nós. Toda a área já foi demarcada por populares que afirmam não terem onde morar. Demarquei um terreno do qual estou esperando a decisão do dono se pronunciar, até mesmo porque este aqui está há muito tempo abandonado e do qual ninguém tem casa. Quer dizer, muitos não têm casa, mas muitos têm casa e já querem até pegar um terreno por ganância. O senhor não tem casa? Não tenho casa, moro com a minha filha. Lá e preciso de uma casa e do qual eu soube da notícia, corri aqui, aí demarquei um terreno aí, com esse propósito de fazer uma casa. Por todos os lados da área podemos ver as demarcações que ainda continuam a ser feitas. Várias pessoas já capinaram, roçaram e até queimaram todo o mato que havia no local. Segundo informações de moradores, uma pessoa já teria ido ao terreno e se identificado como proprietário do imóvel. Mas, de acordo com os populares, nenhum documento foi mostrado. A nossa equipe de reportagens tomou conhecimento do nome do suposto dono do terreno. Mas, ao procurarmos, obtivemos a informação de que não se tratava da mesma pessoa a qual fomos informados. Enquanto isso, as pessoas continuam ocupando a área e todas aguardam uma posição da justiça em relação à invasão.